Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Ana e Teodoro. Hoje estou aqui para mostrar para vocês um vídeo super diferenciado. Espero muito que vocês gostem, mas antes de começar, já vai deixando o like. Se inscreve no canal para você que ainda não é inscrito e também para me ajudar a bater a meta de mil inscritos. Então, bora para o vídeo! Mãezinha está indo comigo na feira. Dá um oi, mãezinha. Olha o look dela, gente. Maravigoso, olha que linda, maravilhosa. Dá uma valsinha, mãezinha. Que linda, toda estilosa. O vídeo diferenciado de hoje é visitando uma feira, fazendo um tour por uma feira da minha cidade natal. Eu estou passando aqui uns dias com a minha mamãezinha. Ela mora aqui em São José dos Campos, minha cidade natal, onde eu nasci. E estou aqui nessa feira com ela. Tem muita coisa legal para mostrar para vocês, tá? Se chama Feira do Rolo. Tem muitas coisas, gente. Muitas coisas. Tem de tudo. Tem de tudo. Vou mostrar para vocês. É um tour, tá, gente? Eu não mostrei barraquinho por barraquinha. Mas, assim, foi um tour mesmo, mostrando mais por cima para vocês terem uma noção, uma experiência aí de como é. Visitando uma feira, né, gente? Essa feira, ela é muito famosa mesmo. Então, já vai deixando o like aí. Se inscreve no canal, tá bom? Para ficar por dentro dos próximos vídeos. Eu vou mostrar para vocês. Olha, tem muita roupa, muita peça de roupa. Tem vários, assim, utensílios de casa. Tem calçados. Eu fui mostrando barraquinha por barraquinha, mas mostrando mais por cima mesmo do que cada uma vendia, tá? Essas aqui vendiam mais peças, antiguidades também, olha. Formas de bolo. Tem muita coisa. Ele tinha muita coisa que eu não conseguia identificar. Calçados, olha. Tem mais calçados. Roupas, olha. Tanto de roupa pendurada também. Olha só. Mais coisas aqui no chão. Também muitas peças de carro, de moto. Muitas coisas também que eu nem sabia o que era, né, gente? Mas tem, assim, tem de tudo. De tudo um pouco, tá? Para você que está precisando de um copo de liquidificador, você encontra nessa feira, viu? Porque, olha, essa feira aí eu frequentava ela desde quando eu era pequenininha, tá, gente? Olha só. E ao decorrer dos anos ela foi crescendo e foi aumentando, viu? A extensão dela. Olha só. Tem muitos brinquedos também, além de roupas. Muitas roupas, muitos calçados, né? E também tem muitos livros, né? Olha só a quantidade de livros para todos os gostos, né? Falando, abordando qualquer assunto. Vários assuntos aí, mais roupas aqui também. Tinha muita roupa, gente. Muita roupa mesmo. Olha, mais pecinhas aqui também. Achei engraçadinha essa panelinha aqui, olha. Não sei se era uma boca de fogão, uma boca só para esquentar comida. Achei bem vintage, né? Tinha mais peças aqui, ferramentas diversas. Mais coisas aqui. Muita coisa. Gente, olha aqui. Tem várias, assim, tapoeira também. Potinho, para quem gosta. Olha, novos. Esses eram novos, né? Vem de muita coisa. Coisas usadas, seminovas. Coisas novas também. Olha só. Esse aqui também, gente. Essa barraquinha. Olha só a quantidade de calçados. Tanto infantis como adultos. Em perfeito estado, tá? Tinha muitas roupas também, olha. Muitas roupas. Essa barraquinha aqui estava lotada de coisa. Lotada mesmo de coisa. Eu não fui perguntando barraquinha por barraquinha. Senão o vídeo ia ficar muito longo, gente. E foi só um tour mesmo. E olha que eu não gravei a feira inteira, viu? Eu não fui até o final dessa feira, porque essa feira é imensa. Olha só. Tem essa barraquinha também, que tinha as bandejas também. Achei muito legal. Outensílios de casa. Brinquedo, gente. Tinha rodo. Brinquedo é o que mais tinha. Muitos brinquedos. Brinquedos novos. Brinquedos usados. Olha. Panela, gente. Panela. Tinha demais. Banela. Tampa de panela. Você que perdeu aí a tampa da sua panela. Você encontra também nessa feira. Olha. Não é à toa que essa feira é muito famosa, tá, gente? Se vocês forem pesquisar aí. Feira do rolo de São José dos Campos. Vocês vão ver. Ela é muito famosa mesmo. Por ser muito grande. Muito grande mesmo. E vender de tudo, gente. Olha. Tinha um monte de coisa, assim. Às vezes tinha as coisas que eu não consegui identificar. Mais roupas ali também. Sapatos. Muitas calças jeans. Olha. Mais peças aqui também. Olha. Controle de videogame. Balança. Brinquedinhos também diversos. Olha aqui. Mais ferramentas. Mais ferramentas também. Muita coisa, gente. Eu sempre gostei. Olha. Tem mais cosméticos aqui também. Mais sapatos. Eu sempre gostei de ir nessa feira, gente. Desde pequena. Mas fazia muitos anos. Muitos anos. Bem antes da pandemia ainda. Eu nunca mais tinha ido nessa feira. Então, né? Chamei a mamãezinha pra ela estar indo comigo, né, gente? Fazendo uma companhia. Pra ajudar a gravar esse vídeo. Gente, confesso que ontem... É ontem que eu gravei. Tava muito quente o sol. Olha só. Mais cosméticos aqui também. Bem naturais. Puffs, né? Pra casa. Tinha mais ferramentas. Bicicletas. Mais roupas aqui também. Muitas peças de roupas. Quadros diversos também. Tinha muitos quadros. Um mais lindo que o outro, gente. Olha só. Mais uma banca de roupas aqui. Tinha muitas roupas, tá, gente? Então, o intuito é mostrar pra vocês como é uma feira, tá? Como é essa feira também. Essa feira tem muita coisa legal. Olha, mais bandejos. Olha, gente, a quantidade de panelas. A quantidade de panelas é impressionante. Olha só. Canecas também. Olha, mais banquedos. Tem roupas infantis também. Gente, vale a pena, viu? Olha, mais quadros aqui personalizados. Vale a pena, sim, porque tem várias coisas que você encontra. Vários achados na feira e tem o preço bem acessível, viu? Ó, mais calçados ali usados. Mais utensílios. Tem muita coisa, sim. Às vezes, numa barraquinha vendia várias coisas, né? Várias coisas. Não só roupas. Mas tinha, ó, tinha esses montes de roupas também que o pessoal colocava aí. Bolsas. Tinha muita coisa. Brinquedo também. Biquíni, gente. Ó, barraquinha também vendendo biquíni. Pra esse verão, ó, é shortinho. Mais brinquedos aqui também. Roupas novas, seminovas. Mais peças aqui também. Material também pra limpeza. Muita coisa, gente. E aí, o que vocês estão achando do vídeo? Vocês estão gostando, gente? Espero muito que vocês estejam gostando, viu? E não esquece já de deixar o like. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui pra ficar por dentro dos próximos vídeos, tá bom, gente? É um vídeo, assim, que é diferente, tá? Não é um vídeo que eu costumo trazer aqui pra vocês. Só que como eu sei que tinha roupa, né? Antiguidades também. Olha, o tanto de brinquedinho. Muita coisa. Então, espero que vocês gostem. Tá bom? Tinha de tudo, gente. Isso é uma experiência super legal, tá? Essa feira é muito boa mesmo. Pra quem busca, assim, encontrar coisas diferentes, né? Ó, mais coisas aqui também. Eu, assim, essa feira é muito extensa. Ó, achei uma máquina de costura ali também. Essa feira, gente, é muito extensa. Muito extensa mesmo. Indo de um lado pro outro, viu, gente? Olha só essa barraquinha também que eu encontrei. Tinha muita roupa, muita roupa mesmo. Muitos calçados ali também, olha. Tênis, sandália. A maioria era tênis, né? Ó. Mais bolsas ali também. Até piniquinho tinha. Mas tinha muita coisa legal, olha. Ima pra geladeira. Muito linda essas borboletas. Mais aqui. Ó, camiseta do Brasil, gente. Tinha rodo. Tinha camiseta do Brasil pra dar e vender, literalmente. Tinha muitas, gente. Muitas mesmo. Olha, mais coisas aqui também. Achei essa barraquinha aqui só de brinquedos, gente. Tinha muitos brinquedos. Muitos brinquedos mesmo. Olha só nesse cesto aqui. Qualquer brinquedo é 10 reais, olha. Tinha uma... Assim, variedade imensa de brinquedo pra criançada, viu? Criançada não fica de fora dessa. Olha, tem mais brinquedos aqui. Mais brinquedos não, mais livros, né? Ó, bicicletas também. Tem essa barraquinha também com peças, né? De pra bike, pra sua bike. Olha só que gracinha, gente. Tem essa... Esses vasinhos aqui também, olha. Com pimenta, gente. Que gracinha. Pra quem ama uma pimentinha aí, olha. Que gracinha. Então... Super vale a pena. Olha assim, ó. Esses carrinhos com esses vasinhos, gente. Eu amei. Achei uma gracinha. Achei muito fofo, gente. Muito fofo mesmo esses carrinhos. Ó. Mais roupas, mais sapatos. Vocês vão ver muito, viu, gente? Muitos mesmo. Ó, mais coisas do Brasil ali, olha. Tinha muita coisa do Brasil. Muita, olha só. Mais camisetas aqui. Novas e seminovas, gente. E usadas também. Ó, mais brinquedos. Ó, cachorrinho que gracinha. Olha só, gente. Mais coisas aqui. Olha, condimentos ali também. E também tinha muitas barraquinhas de comida, viu, gente? Muitas barraquinhas. Pra vocês terem uma noção. Olha o tanto de barraquinha ainda que tem pela frente, viu? Muita barraquinha mesmo. Mãezinha já testando aqui a cadeira dela. Ai, tá linda mesmo. Gente, olha só a quantidade de perfume, de perfumaria. Olha, cosmético, perfumaria que tinha aqui nessa barraquinha. O cara tava até em cima de uma caixa. Muita coisa. Olha aí, tô vindo aqui do outro lado. Achei esse tapete do Brasil. Acho a coisa mais linda, gente. Deve ser artesanal, né? Olha só, mais roupas aqui também penduradas. Muitas peças. Os gostos, viu, gente? Tinha muita coisa mesmo, viu? Olha, mais assim. Mais aqui também, olha. Mais roupas. Mais coisas aqui também, olha, gente. Mochilinhas infantis. Ali do outro lado, mais capinhas de celular. Olha, uma barraquinha só de toalhas de mesa. Mais assim, mais peças aqui também. Utensílios. Olha, muitas coisas. Para casa, coisas antigas mesmo. Olha só. Tanto de utensílios. Mais livros aqui, gente. Encontrei mais livros. Olha a quantidade de livros. Tinha até uma pia ali embaixo. Olha só. Mais livros. Tinha CDs também. Mais DVDs. Mais livros aqui também. É uma barraquinha emendada na outra, gente. Não tinha tempo, não. Era tipo uma barraquinha, uma do lado da outra. Olha, mais roupas aqui. Olha, essa barraquinha era grande. Tinha bastante roupas. Mais roupas aqui também. Mais camisas do Brasil, olha. Tinha também, olha, itens para pesca também. Olha, tinha muita coisa. Para quem gosta de pescar. Mais brinquedos. Brinquedos novos. Olha, vindo aqui também. Tem essa barraquinha também. Que tinha muita coisa nessa barraquinha. Olha, muitas peças de roupas. Olha, shorts. Camisas. Mais roupas ali também. Aquele monte. Vindo para cá também. Olha, só de balões. Agora minha mãezinha parou aqui para comprar frutas, gente. Olha só. Como estavam lindas as frutas. Muita coisa também nessa parte aí. Mais meias aqui agora. Bem aleatório, né? Da fruta, já passei ele para a meia. Agora aqui tinha esses enfeites de Natal. Achei a coisa mais fofa, viu, gente? Tem mais coisas aqui também. Frigideiras. Olha, mais potes aqui também. Para condimentos. Olha, mais potes. Tinha também cosméticos. Saquinha também tinham bijuterias também. Olha, aqui mais calçados. Mais roupas do Brasil, olha. Muitos calçados. Tinham calçados usados. Roupas também. Olha, muita coisa, gente. Cada passo que a gente dava ali, a gente encontrava uma coisa diferente. Olha essa bateria pequenininha aí. Que gracinha. Muitos brinquedos. Brinquedos antigos, novos, seminovos. Muita coisa, gente. Mais ali também. Olha, já fui direto nesse casaco. E achei uma... Achei muito bonito, gente. Achei super diferente. Já fui logo curiar. Olha só. Aí nessa mesma barraquinha tinha muitas panelas também, olha. Eis que numa barraquinha, às vezes vendia várias coisas, né. As ferramentas aqui também, olha. A quantidade de ferramentas. Bicicletas infantis ali, olha. E de um lado para o outro eu ia mostrando para vocês. Mais ferramentas aqui. Do outro lado já tinha os chinelos. Olha, mostrando essas toalhas. Gostei dessas toalhas, gente. Achei bem diferente. Olha, mais coisas aqui também, olha. Até bateria de celular tinha, gente. Não sei como, mas tinha, olha. Telefones antigos. Mais roupas aqui também. Olha a quantidade de calçadinhos também. Muitas calças, muitas roupas. Bolsas. Tinha bastante peças usadas, gente. Muitas peças usadas mesmo. Olha só. Brinquedo também. Olha o tanto de roupa aqui pendurada. Aí tinha bastante... Bastante roupa, assim, né? Em cima de lonas. Que o pessoal colocava para expor. Olha, mais roupas aqui também. Sapatos também tinha de monte. Muita coisa, gente. Olha, brinquedos. Então, cada pessoa ali. Cada cantinho ali, olha. O pessoal montava. Olha só que lindas essas redes. Esses tapetes. Olha só esses ponens, gente. Que coisa mais fofa para a criançada. Tinha mais lençóis aqui também. Combertores. Aí agora mais... Nossa, o que tinha ali, gente. De barraquinha de comida. Nossa, estava escrito. Mais barracas de roupas. Roupas novas também tinha. Mãezinha parou em mais uma barraca para comprar fruta. Olha só, gente. Para vocês verem a extensão dessa feira. Aí eu ali segurando um pacote de laranja. E olha só, gente. Estamos, né? A gente saiu por fora aqui. Porque tinha mais peças, né? Por fora. Olha. Essa barraquinha aí, olha. Gente, eu parei porque achei que era gas, mas era falsa. Era fake. Aí eu continuei aqui mostrando mais peças para vocês. Olha. Tudo em cima da lona. Aí era essa parte aqui. Já era do outro lado da rua, viu, gente? Olha. Mais coisas também penduradas ali. Olha. Brinquedos. Era de tudo um pouco. Olha. Mais roupas aqui também. Mais brinquedos, olha. CDs. DVDs. Coisas, assim, antigas mesmo. Aí desse lado aqui, gente. Eu achei muito legal. Porque esses utensílios aqui são utensílios de época mesmo. Olha só. Bandejas de cobre. Sabe? Até a máquina de... Olha. Máquina de costurar. Bem antiga mesmo. Olha os telefones. Gente, eu chamo muita atenção essa barraquinha. Tinha muitas coisas bem antigas mesmo, olha. Tinha até capacete militar ali, olha. Achei muita coisa. Achei bem legal mesmo, viu? Olha. Tem mais material pra limpeza aqui também. Olha. Tinha bastante coisa. Olha. Mais coisas aqui também. Mais brinquedos. Tem que ir com tempo e paciência, viu, gente? Pra garimpar. Olha. Mais coisas aqui também, ó. O pessoal escolhendo. Mais sapatos. E o sol tava, gente, escaldante. Tava um sol bem quente, viu? Bom, gente. A gente tá cortando a feira aqui. Estamos saindo por fora. Vou finalizando o vídeo por aqui. Foi mais um tour mesmo pra mostrar pra vocês a feira do rolo daqui de São José dos Campos. É uma das feiras mais famosas que tem. Então, espero muito que vocês tenham gostado, gente. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima, viu? Tchau, tchau. Dá um tchau, manzinha. Tchau. Fica com Deus. Ih, mãe, desligou aqui.